Música Alô pessoal do Mantão Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sejam bem-vindos a mais uma sessão de unboxing Vocês sabem que a gente tem aqui sempre camisas que chegaram na nossa coleção E outras coisas também, outros itens que nós já vimos em outros vídeos, chaveiro, disco E outros itens mais do Juventus E hoje nós temos aqui uma coisa bem legal que foi enviada pelo Fábio Roberto, acho que é isso né E isso aqui é uma coisa bem bacana que estava faltando aqui na nossa coleção Deixa eu ver se eu acho aqui o lugar para abrir né E também se você na sua casa tiver alguma coisa do Juventus, que você queira negociar com a gente Queira se desfazer, nós estamos sempre de braços abertos para receber itens do Juventus aqui É só você falar com a gente, entre em contato com a gente E a gente vai fazer um negócio bem legal E nós vamos guardar, nós vamos conservar bem as coisas né Vamos limpar a mesa aqui Olha só Caramba, quantas cores hein Olha, tem notas musicais na camisa, sensacional Uma camisa de goleiro Essa nós não tínhamos na coleção ainda Uma camisa que vai deixar você bem animado aí com o clima de feriado né Que parece que tem uma prancha de surf Tem notas musicais É um negócio meio havaiano assim né Essa aqui a gente não tinha na coleção ainda A gente tem foto dela sendo usada em jogo, muito legal Camisa bem maluca Número 1 Tem até um autógrafo aqui ó Para não sei o que De Gilmar né Junho de 95 É uma camisa de goleiro usada em jogo pelo Gilmar Que foi goleiro do Juveitos Em 95, 96 A gente já mostrou aqui no canal A camisa da Hauke também Era um outro desenho Amarelo com laranja né A gente até brincou que ela parecia que foi feita com Todas as ferramentas de desenho possíveis De Corel Draw E essa camisa está no Museu do Futebol Se você quiser ver né Deve estar exposta lá Até o ano que vem Até dia 30 de janeiro de 2022 Na exposição Tempo de Reação Que homenageia os goleiros Principalmente o goleiro Barbosa né Que foi goleiro do Vasco da Gama E da seleção brasileira Está tendo aquela exposição lá No Museu do Futebol No Pacaembu E é isso aí Então mais uma camisa legal Bacana pra gente E eu sou muito fã de camisas de goleiro antigas Que são bem doidas assim E espero que você também seja Se você viu esse vídeo até aqui Não se esqueça de curtir Compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal Sempre tem camisas de goleiro Malucas ou não Como essa aqui E outras coisas mais no Juventus Sempre no Juventus Aqui é o unboxing do Manto Juventino Até mais Que bagunça que eu fiz aqui Olha só isso aqui E aí Legenda por Sônia Ruberti